Ali o Stutlino galera, a estreia dele, ele é conhecido como olho pelado O olho dele parece aqueles olhos de porco de raça, galera, não tem sobrancelha não O Stutlino, tem o olho pelado O jogo já começou bom galera Zequinha canoa aqui no ataque, mas o Gotenks da fusão errada e o cabeça de Rolon Neblina, Neblina protege, Mirão bate para frente, Macarrão Macarrão, protege, chega ali o Mirão Mohamed Awari, toca lá do outro lado com o Joy Joy leva da cabeça e vira do outro lado com o Cu A bola corre muito e vai saindo É bola aqui para o goleirão Giovani, paredão, dois paredão hoje, o Iguana e o Giovani Joy, tabela aqui com o Cu Cu passou pelo Fezes, olha o gol Gol Foi, foi, foi ele, Cu mandando Fundo do gol do goleirão Giovani, 1x0 Jogaço ao vivo na tela da DFC Futuro Barrão, ganhou o Joy, leve em batida, defende o goleirão Giovani Chega o cabeça de Rolon, botando toda a sua velocidade A bola corre muito e vai ficando ali os braços do goleirão Giovani Que sai jogando rápido com Neblina, bateu, bateu para fora Estamos trabalhando galera, em nome da PlaySport.bet A maior caso de aposta da região é a PlaySport.bet Temos uma filial em Vazia dos Espinhos Temos uma filial também em Betânia Em Vazia dos Espinhos é só falar com o Marquinhos Em Betânia é só falar com o William Marques Ou o Carlinhos Souza Ou o Denilson Félix Estamos trabalhando no nome de Clube Maranata de Betânia Se seu filho está parecendo um capivara Não, se seu filho está parecendo um capivara Galera, está fedendo muito Se seu filho está parecendo um gambá Não quer tomar banho em casa Leve ele no Clube Maranata de Betânia Joga ele das piscinas E se divirta lá Temos Campinho Society Temos piscina Temos churrascaria Temos rampa Tudo lá no Clube Maranata de Betânia Organização João Orrapa Esse daqui é o João Orrapa, galera Giovani, bate para frente Chega Gonzalez Fez ali, encosta no Gonzalez Gonzalez pode tocar nele Gonzalez Levanta a cabeça e toca lá do outro lado Como apaga a luz Apaga a luz, jogando muita bola Gonzalez Na marcação do Gonzalez, chega o cu Cabeça de Rolum Rouba ali a fera cu Gonzalez recupera Grande lenda do futebol Leandro dos Pão Mofado Fez chega ali Toca no meio Toca errado Mirão Puxou para a direita Vem batida Toca no meio Macarrão Defende Iguana Agora sai jogando rápido ali com o Joy Joy bate de terdeiro Procurando aqui o cu Na cara do Goku Passa para o lado Toca no meio Barrão Bateu Tira ali na frente Lá vem pressão Cú Bate e tira Mais um Romário Romário puxa para o lado João Orrapa O Abdo 10 Jogos Segui a Paca Zé Quencanu Muita habilidade E ia surpreender No goleirão João Gonzalez Bate cruzado Fez Leva no braço Brad Brad está jogando De zagueiro Galera Joga Muita bola Feira Brad Cabeça de Rolum Subiu Defendeu Goleirão João Chega perdido Churrasco de gato Brad Gonzalez Toca no meio Brad furou De novo Joy O time do Gotex Na fusão Errada Contra o time do Pedido Churrasco de gato Bateu Tira Romário Afasta o B Que a bola Vai sendo de lateral Charlie Chape Ainda não vem hoje Lateral Para o time do Gotex Na fusão Errada Olha só para a galera De Parnaíba Passou Demora muito Dois homens Se atrapalha ali No ataque Zequinha Deu minha bola Vem no pé do Gonzalez Bateu Seço Doido Leva no braço Hábito Marca Toque de mão Pressa Total do time do Gotex Segue vencendo Por um a zero Neblina Puxa para o outro lado Bate no segundo Pau A bola explode No poste Olha o gol Gol Foi 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 ele Cabeça É o nome dele Com sua cabeça Gigantesca Manda Para o fundo Do gol Empato Jogar aqui na arena Se isso doido Toca no meio Com o cu Leve em batida Cu Puxa Deblou Neblina De esquerda Bate Tira Marinaldo Em Salvador Acompanhando ao vivo Paulo Nunes Vamos para o zero Rádio Que sempre acompanha ao vivo O pior radialista Do mundo A bola A bola explode Ali no braço Do cu Cabeça de ouro Ali Ajeitando o cabelo Bola vai lá na frente Defe de iguana Reginaldo Leite Também a guana ao vivo Joy Chega Leandro Dos pôs Malfãs Na marcação Pedido Churrasco de gato Sai com o bolo Tudo é escanteio Eunice Santana Fã do Bil Bora Bil Joy Juta só Grama Bate Leandro Dos pôs Malfãs Tô com ele na frente Com o mirão Chega o zagueirão Brad Oi pelado Não pega a bola Ali a fera Stuttlino Stuttlino Galera Parece aquele porco De raça Oi pelado Não tem cabelo Na sobrancelha não Aqui Não sério Eu tô me ocupando Ao vivo Ali a fera Stuttlino Galera Só tem uns olhos Na cara E o nariz E a boca Não tem sobrancelha não